Música E ae meus bidos investigadores, saiu aí o trailer da segunda temporada de Jessica Jones E eu estou aqui para comentar sobre 10 coisas que vocês podem não ter notado neste trailer da Jessica Jones A partir de um comentário aí do Paulo Carlos Romão, que é o Romão, parça Que comentou e pediu para fazer 10 coisas que vocês podem não ter notado no trailer de Jessica Jones Eu vou fazer aqui, tá? Obrigado Paulo Eu não sabia se vocês tinham gostado ou não Já que você pediu, tá aí o vídeo, então vamos lá Em primeiro lugar, o poder feminino, gente Vamos comentar aqui sobre a música A música se chama Runaway e é da banda Yeah Yeah Yes E diga-se de passagem, é uma letra que fala muito sobre a Jessica Jones Porque é uma letra que fala sobre você estar fugindo de si própria, sabe? Perdendo a cabeça com isso Então é algo que fala muito sobre a Jessica Jones E tem muito mais sobre isso, sabe? Porque sobre esse lance de poder feminino, não é só essa música É o fato de que todos os episódios foram dirigidos por mulheres, caso vocês não saibam E sem contar que a segunda temporada vai lançar certinho no Dia Internacional das Mulheres Então é sobre isso, sabe? A Jessica Jones, ela tá se tornando um ícone feminino E é uma super heroína que tá ficando conhecida Então, em primeiro lugar aqui é o fato do poder feminino nessa temporada e nessa série E que mostra nesse trailer Em segundo lugar, o passado Por que o passado? Porque o trailer, ele já começa com um acidente Esse acidente é o quê? Esse acidente é basicamente um acidente que foi citado de fininho assim na primeira temporada Que seria o acidente que causou a morte dos pais de Jessica Jones E o que pode ter causado os poderes da Jessica Jones Agora parece que a Jessica Jones vai ter que enfrentar tudo isso A descobrir mais sobre o passado dela Além de que depois É mostrado várias cenas que remetem A origem dos poderes da Jessica Jones E aos experimentos que foram feitos por uma corporação chamada IGH Que eu vou comentar no próximo tópico No trailer vemos várias cenas da Jessica Jones sendo sedada nos hospitais e tudo mais E ao mesmo tempo mostra no presente Ela descobrindo mais sobre tudo isso Tudo que levou ao agora Em terceiro lugar, o IGH O IGH seria o quê? Seria o lugar em que as pessoas trabalhavam E o lugar em que provavelmente deu os poderes pra Jessica Jones Em um determinado momento mostra a Jessica Jones entrando no armazém O que pode ser o antigo armazém da base, sabe? Além disso temos uma obra que mostra a personagem da atriz Janet Mactar Que possivelmente será alguma ex-funcionária da empresa Mostra no trailer ela conversando um pouco com a Jessica Jones E ao mesmo tempo a gente vê depois ela sendo jogada pela Jessica Jones Então isso daí já pode mostrar que dá um problema A Jessica Jones fica muito furiosa com ela sobre o descubro passado Ou pior Em quarto lugar, a ressurreição É possível ver no trailer uma hora que falam que tipo assim Que falam pra Jessica Jones que ela foi ressuscitada Então isso prova que no acidente do carro ela acabou morrendo E que provavelmente o IGH estava envolvido no lance dela ser ressuscitada Então ela realmente morreu no acidente Foi ressuscitada E a Jessica Jones vai buscar mais sobre isso Além do fato de que isso precisa ser melhor explicado Já que só falam que ela foi ressuscitada Tipo, como, tá ligado? E isso já abriu um certo ponto aqui Que eu vou comentar depois no que será o último tópico desses 10 Em quinto lugar, o concorrente No trailer é possível ver um japonês assim Meio tatuado Que deixa a Jessica Jones bem pistola, sabe? Ela fica brava assim com ele Xinga ele E possivelmente ele é um cara que vai Tentar comprar a Jessica Jones Em questão das investigações Que se chama Aliás Aliás É, Aliás Não é Aliás não Que é o lugar onde a Jessica Jones trabalha Investigando e tudo mais Não foi confirmado ainda que personagem que ele é Então a gente não sabe se ele vem das HQs ou não No entanto, a gente pode esperar que ele vai ser uma boa dor de cabeça Para a Jessica Jones no sentido profissional Em sexto lugar Os Vingadores O que eu quero dizer com os Vingadores? As referências aos Vingadores Temos duas A primeira Você conhece o Capitão América? É uma referência básica Sente que a Jessica Jones está no mesmo universo que os Vingadores Por mais que em nenhum momento mostre eles no mesmo universo A gente não sabe se Guerra Infinita vai ter algum sentido para os defensores ali na região Mas tem a referência do Capitão América De que existem super justiceiros por aí no universo dela E outra referência seria o fato de que tem uma hora Que alguém diz para a Jessica Jones Tipo assim Ah, você não é uma heroína Você é uma bomba relógio E isso faz referência a o que? A uma cena dos Vingadores Em que o Bruce Banner está discutindo ali Ser basicamente afetado pelo centro do Loki E aí ele fala tipo assim Nós não somos uma equipe Somos uma bomba relógio Entendeu? Pegou a referência? É isso mesmo Muito da hora, né? Em sétimo lugar Pares Românticos Eu vou falar aqui de dois pares românticos Uma que é para a Jerry Horvath E uma que é para a Jessica Jones Já que em um certo momento do trailer A gente vê a Jerry dando uns beijos numa morena assim O que aparente ser um novo interesse romântico para ela Já que na primeira temporada a gente já teve todo um lance Com ela se separando da mulher A briga, sabe? O tanto dessa lésbica Que foi uma coisa assim para as séries de hoje De apresentação E para a Jessica Jones Temos um novo personagem Que é o Oscar Que é feito pelo ator J.R. Ramirez Que é um ator conhecido por ter feito o Pantera em Arrow E em uma cena bem rápida A gente pode ver a Jessica Jones dando uns beijos nele assim Atrás do que parece ser uma pintura E... Fica essa dúvida, sabe? O novo trailer romântico dela Será que uma hora ela vai voltar para o Luke Cage? Porque nos quadrinhos um dos casais mais conhecidos é a Jessica Jones e o Luke Cage Em oitavo lugar O vilão assassino Bom, a gente ainda não tem uma ideia assim De quem pode ser o vilão dessa temporada Ou não tem nada confirmado Mas o trailer é possível ver que tem muitos assassinatos acontecendo E isso pode dar margem para o que ocorrerá na temporada Sabe? Sobre investigações que a Jessica Jones terá E na minha opinião é bem provável que o vilão possa ser esse serial killer Vamos dizer assim Já que ele é bem citado E pode ser que seja um cara que dê bastante dor de cabeça para a Jessica Jones E quem garante que ele não é um cara que esteja assassinando Para que essas pessoas sejam ressuscitadas e ganhem poderes, tá ligado? Ou uma coisa que ele queira, tipo, para pior Mas que tenha o fato de pessoas ressuscitarem, sabe? Em nono lugar A Felina Bom, é algo que eu tinha pirado muito comentado Quando eu reagi ao trailer da Jessica Jones Que caso vocês não tenham visto, está aí embaixo na descrição E em um certo momento mostra a Trish querendo combater o crime, né? Querendo ser uma sidekick para a Jessica Jones E nos quadrinhos ela é a Felina, para quem não sabe A Trish Walker, né? É a Felina Que já fez parte tanto dos Vingadores como dos Defensores E na primeira temporada já foi mostrado ela treinando Krav Maga Desde o comecinho Mas dessa vez parece que realmente ela vai levar isso para outro nível Sabe? Vai usar esse Krav Maga para algo Será que ela finalmente será uma heroína nessa temporada? Será que ela teria um traje heróico como esse dos quadrinhos? É algo para ficar animado e se esperar, né? Em décimo lugar O melhor vilão da Marvel Barra Netflix aí Kill Grave Que está de volta E já tinha sido confirmado que o ator David Participaria Dessa temporada Mas a gente supõe A gente tinha Na cabeça assim De que ele poderia ser algo da mente da Jessica Jones, né? Ou se ele retornasse Como é que ele retornaria? Já que a gente teve todos os anos de Jessica Jones ter sido ressuscitada Quem garante Que ele voltar Não tenha sido uma ideia do IGH Para ressuscitar ele E talvez tenha os seus planos malignos para isso, certo? E uma dúvida minha Será que ele já não fica roxo dessa vez? Porque nos quadrinhos eles É conhecido como o Homem Púrpura, né? E ele é todo roxo assim Então fica esse negócio Será que ele vai Retornar dessa forma? Tendo a ver com o passado da Jessica Jones Se os dois talvez virem aliados E investiguem isso durante a temporada Seria algo muito legal, certo? Mas é isso, gente Obrigado por acharem o vídeo até aqui Se você gostou Deixa um like Compartilha Se inscreve no canal Se você gostou Se você é novo Se você não gostou desse vídeo Veja se você gostar Veja do Deadpool 10 coisas que você precisa anotar Caso você não tenha anotado muitas coisas E é isso Deixa nos comentários Alguma coisa que eu deixei de falar aqui Algo que você percebeu Ou algo que você ficou Uou, caramba Não tinha visto isso Beleza? Fale também o que você achou do trailer E quais são as suas expectativas Pela segunda temporada de Jessica Jones Obrigado por assistir até aqui Valeu! Don't let the shine leave the lights Rivers don't run in the street like A friend of mine Birds taken on water E aí E aí E aí